Ele roubou minha vida. Filme inédito. Quer mesmo fazer isso? Um assassino que mata e ressuscita suas vítimas. Eu nunca vi nada parecido. Uma policial que possui um dom especial. Eu posso entrar na mente consciente dele e ver o que ele está vendo agora. Somente ela pode pegá-lo. Está se colocando em risco fazendo isso. Mas existe um perigo eminente. Se eu morrer na mente dele, morro na vida real. Medo. Agora eu prometo que eu não vou dizer nada. Temor. Que lugar é esse? Loucura. É nossa última chance de salvá-la. A Sela 2. Bem-vindo à escuridão. No Cine Espetacular. Nesta terça 11 da noite. Não! No SBT. No Cine Espetacular.